Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Colin Selber de Febatista Autêntico E dessa vez galera, a gente vai jogar mais um Esconde-Esconde e o tema é Procurando Nemo A ITC fez um mapa enorme e muito legal O mapa tem várias referências ao filme Procurando Nemo da Pixar Lembrando que também ano que vem tem Procurando Dory A continuação do filme Procurando Nemo, então vai ser uma coisa bem legal A gente tem esconderijos muito interessantes e bem bacanas nesse mapa Esse mapa ficou muito da hora e esse Esconde-Esconde também Lembrando que o Esconde-Esconde funciona da seguinte forma Existem dois times, o time do Pescador e o time do Nemo galera A ideia é que o time do Nemo tem que se esconder e o time do Pescador tem que procurar os Nemos, vamos dizer assim Que estão escondidos pelo mapa Lembrando que se um Nemo for pego, ele vira automaticamente um Pescador Entenderam a ideia? Enfim, se vocês gostam do Esconde-Esconde, dêem joinha em favorito nesse vídeo e bora galera Bom galera, então agora vamos tirar aí pra ver quem vai ser no caso a pessoa que vai procurar o Nemo E quem vai ser o Nemo que vai se esconder, né Bem legal agora esse sisteminha de... Legal mesmo, hein E aí que tá galera Pra não ser o Celtic que vai procurar, eu vou apertar aqui primeiro Porque sempre... Não, não, pera, vamos ver se tá amaldiçoado mesmo ainda Não é possível, não é possível, não é possível Eu desisto Mas não tá forjado, hein Não tá forjado, amigo Eu vou embora nesse país Eu vou embora nesse país Galera, o Selbut pegou o vidro vermelho E vocês sabem que quem pega o vidro vermelho começa procurando Então Selbut, a gente vai virar o Nemo E você vai virar o Pescador Seu objetivo é pescar a gente com a vara de pesca Enfim, vamos embora Então quando você... Na varona, você vai ter que dar varada na gente Tá pronto? E prepara essa vara aqui, ó Vai bater em todos Os senhores já tô indo Falou Espera aí É que ó, o Selbut tem que pular aqui, galera Aê, obrigado, falou E aí, galera, vamos lá então O Selbut pulou, vai começar Vai, Felipe, toma uma bolada Vamos lá, vamos lá Falando em mim, ô Tid Falando aí, galera Tá bolando em mim também Deixa esse pau em mim Eita, galera Eee, vamos ver então agora que... Oh, sinceramente, eu acho que... Sabe por que o Selbut, ele sempre vai como pegador? É, como vai como o Seeker toda partida? Sabe qual que é o problema? Hum Sabe por que? Porque ele... Ele é o melhor procura, eu acho Vamos ver, é uma teoria que eu tenho, hein Claro que não é teoria E sei não, hein, mano Quem procura, acha, hein Só que no caso do Selbut, não Né, então o Selbut é o pior que procura, galera De longe Dizia que o ditado budista Quem procura, nunca acha Algo... Não, pera, não é isso Tem muitos lugares que a gente pode esconder Tem a Dória, ele tem o Nemo Ou o Marlinho, não sei o que que é O legal do nosso pau é que ele chama a Nemo Nemoná, Nemonena, Nemoná O que é? Ah, é verdade É o nome da minha professora Galera, é É ela Prepara a bandeja de sushi que eu saí Meu Deus do céu Rapaz, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Selbut já tá à procura da gente, galera Eu tô escondido aqui num lugar muito interessante Lembrando que a gente não precisa apertar o Shift Porque agora o nosso nick não aparece em cima Seguindo uma recomendação que a gente percebeu E vocês também nos comentários E quando a gente morrer Automaticamente o nosso nick aparece Por um sisteminha que o Colum fez Que daí a gente vira, no caso O Pescador Lembrando que agora a gente é o Nemo e tem que se esconder Então Mike Galera, cadê vocês? Mike, quem quer mais? Conlo, Batista Mano, eu tô naqueles meus lugares, velho Muito, tipo assim, OP, tá ligado? Eu também, filho Eu também Eu tô Eu tô na Ó, eu vou me sinalizar pra alma mais próxima Tá bom, eu tô no Nemo Eu já tô vendo Eu já tô vendo uma pessoa que o nome dela é Marco Mais conhecida como Marco Eu não vou dizer o outro nome Porque senão eu vou entregar quem é Marco velho Olha aqui Só dá uma olhada aqui, Peg Olha só o lugar, mano Eu tô vendo já onde tá um já Eu só tô bisolhando aqui, galera Por essa visão Opa, tô vendo o Batista Eu tô vendo o Batista Galera, alguém me ajuda, galera Hoje tem peixe frito Galera, ajuda os peixes Acornem, me ajuda Galera Acornem, Greenpeace Acornem, Greenpeace Olha só, galera O fogo explodiu onde bota essa tarra Meu Deus do céu Que tá tenso, hein Nossa, eu achei que o seu Tinha me visto Caraca, Peg Peg, cê tá me vendo nesse exato momento, Peg Eu tô te vendo, tô te vendo Eu tô vendo você e eu tô vendo a galera correndo lá O Batista sendo perseguido Tô vendo, Peg, cê tá me vendo Não, você não tô conseguindo ver não, Mike Ficou caindo em lugar que é infaível, hein Caraca, o Batista Deu um olé no cébote aqui Que eu não tô acreditando nisso Nossa, Batata Batata, eu vou te salvar Batata, olha pra trás Olha aqui Você consegue vir pra cá, Batata Tá vendo aí, o Eki Não, corre, Batata Ele te viu, ele te viu atrás de você Corre Batista, eu vou te salvar Vem pra mim Olha o peixe, olha o peixe passando Olha o peixe passando Olha o sujeito sendo produzido Eu vou te salvar Eu vou te salvar Realmente o peixe passando O bastão do Seeker Tem um lamejante Eita Mike corre Lá vem o outro Nossa, o Mike morreu, galera O Mike morreu, ferrou Eu vi o Mike morrendo E o Batista tá próximo de morrer Bom, o único que tá vivo então É com Lowpack e Authentic Apesar do Authentic estar num lugar Acho legal quando o Lowpack fala dele Ele fala, o único que tá vivo é o Peck É Né, é pra falar que são É no Seeker Eu encontrei Agora tem que achar o Peck e Authentic Não Como tá vivo ainda, ordinário, safado? Eu tô com o meu coração divina Peck, olha só Não sei quem é Onde você viu, onde você viu? Subindo, subindo ali na montanhinha de areia Corre Peck Corre Peck Eu achei dois Acho que é Authentic o Peck É Authentic o Peck Caiu Ele caiu Ele tá no chão Ele tá no chão Ele tá no chão Do chão normal Vamos ver o nome desse lugar Ai Pera, aonde? Peraí Caraca, galera Tá complicado demais a estação Nossa, o Senhor Authentic caiu de um lugar alto e morreu Nossa, velho Eu tenho que sair de alguma coisa agora aqui, moço? Ou eu já saí? Já pode sair, Fih Já virou pegador Já vai bala Já pode sair pegando todo mundo, Fih Ah, minha amiga Eu vi o Senhor Peck correndo ali, né, mano? Que lado foi? Ele foi pra... acho que debaixo aqui, ó Da... dessa... desse coral aqui, mano Calma Ou ele tá dentro da pérola Vara de pesca como eu Digo isso, digo isso Eu acho que o Peck tá ou dentro da pérola Ou debaixo ali do negocinho Calma, mano Deixa eu procurar ele Acho que nesse momento o Peck tá indo embora Do Brasil Galera, tá demais Minha situação tá muito tensa Eu tô suando, galera Eu melhorei muito no esconde-esconde nesses últimos dias A galera tava pressionando eu Mas eu tô estudando aqui o esconde-esconde Eu li ele três livros já Já fiz duas faculdades Quantos anos de curso, Peck? Quantos anos de curso? Vários, vários anos Uns 26 anos já de estudo e tudo mais A única que tá escondendo agora... Você estuda mais tempo que quando você é nascido? Sim, sim, sim É que você tem que estudar mais, né, entendeu? Caralho Tá certinho Tá certinho Tá certinho Eu ia passar subindo direto, mano Nossa, é porque eu achei que você tinha me visto, entendeu? Foi tipo, sabe quanto é reflexo? Ah, sim, sim Eu ia subir Mano, esse é meu defeito Eu não olho os lugarzinhos direito, mano E sabe aquela coisa? E sabe aquela coisa? Quando eu releio no meu mouse, eu fiz assim... Ah! Sabe quando você percebeu que eu não poderia ter feito isso? Ah, que isso Não sei Que isso Ah, bom, a única pessoa que tá sobrando agora é o Conlo Então a gente tem quanto tempo ainda pra procurar, Mike? Rapaz, tem cinco minutos Porra, cinco minutos Porra, cinco minutos E esse esconde-esconde é tenso porque ele é muito difícil Tem vários lugares que você pode esconder Tem isso Onda boa, eu tô quase pegando um período de pressão aqui pra medir uma impressão aqui Tá triste a situação Posso fazer uma entrevista rapidinho aqui só pra... Claro, claro Ah, como você... de 0 a 10, qual é essa nota no parkour? Só pra eu saber aqui, mano 7,5 Eu já fui lá, eu já fui lá Não tá lá em cima, não? Ah, de 0 a 10, assim, como você se sente, assim, ficando no chão? Que pergunta, hein? Como você se sente ficando no chão? Ô, me sinto bem pra caramba Outra pergunta, outra pergunta que vai ajudar a definir seu caráter bem Onde você tá escondido? Olha essa pergunta aí, olha aí De 0 a 10, você consegue me ver nesse exato momento aonde eu estou andando? Sim De 0 a 10, aonde você tá escondido? Fê, agora de 0 a 10, alguém tá perto de você? Sobre a direita, sobre a direita De 0 a 10, qual a probabilidade de eu te encontrar nesse exato momento, assim? Seja sincero ao responder De 0 a 10, qual o seu nome? Ô, de 0 a 10, qual a probabilidade de soltar um foguete agora? Nossa, pensando nisso, eu nem peguei os foguetão, perdoa Mas também acabei morrendo bem rápido Bom, olha aqui Capriola, quem soltou? Quem soltou esse foguete? Não fui eu, não fui eu Opa, então Ô, 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 ô Ousado, ousado Ousado, como é ousado Agora o Authentic tem que falar a coordenada dele Authentic, onde você tá? A gente já vai pra perto de você já, peraí Isso aqui é o Febattista Aqui, ó Eu senti aqui, ó, mano Pior que eu vi alguém correndo pro meu lado Eu não sei se foi o como, mano É legal o Authentic, eu senti aqui, tipo, o meu braço Veio um vento aqui e veio pra esse lado esse vento Tá reposinho Ô, moço Pek, vem cá só pra eu te mostrar onde eu tava escondido, mano Já que você tava aqui próximo, velho Olha aqui Fala-se esse lugarzinho marotinho aqui, mano Vem cá Olha Sente a vibe desse lugar, velho Galera É impossível mesmo, velho Vai faltar 3 minutos, hein Ih, capa Ó, tente, voa pra frente Olha aqui, ó Tem um outro aqui embaixo, mano Esse aqui, mano Caraca, esse esconde-esconde tá cheio de lugar pra esconder Sinceramente mesmo Foi muito bem feito Ô, Conlo De 0 a 10, assim Tá na... De que nota você soltaria um foguete agora, mano? Cara, eu tô pensando em um 8 e meio, hein Então vai É a probabilidade total Mais acima da média Pode soltar Peraí, peraí Tem que ter... Tudo tem que soltar em mim aqui Não, esse time quer dizer que alguém tá perto, galera Vamos... Vamos... 2 minutos e 20 2 minutos e 20 O Conlo vai ganhar O Conlo vai ser o terceiro ou quarto da história do esconde-esconde a ganhar Não pode ser Pera, calma Será que eu vi ou foi em... É possível entrar nessa... Negócio vermelho aqui, mano? É, não é possível É, não é possível lidar Mas eu entrei lá, você não tá lá, não Ih, galera Calma aqui, meu... Ah, eu assustei com batata no fundo ali, pulando Ai, caraca Eu tô fazendo aquele processo de meditação, contando até 10 Esperando devagar 2 minutos 2 minutos, galera Não tem como subir ali, né, galera Não tem não Ô Conlo, assim... Tá na hora do foguetão, hein, mano Eu acho que ele soltar... Se ele tá perto abaixo Ele tá perto abaixo, eu acho Eu não tô achando Conlo, galera Sinceramente, eu acho que o Conlo tá em outro continente O Samad tem que ter ficou quieto Assim, como de 0 a 10 Eu tô... Ajei! 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 Aonde? Aonde? Eu tava aí Eu tava dentro daquele peixe amarelo ali, ó Eu tava dentro desse peixe Eu tava dentro desse peixe Tá correndo, galera Tá correndo, pega Eu tô vendo o colo Eu tô vendo o colo Aquele peixe amarelo ali, ó Na boca dele, ó Bem ali, ó Deve deixar um comentário Deve deixar um comentário É diferente que ele tava achando... Procurando o pack Ele falou assim Ô, Mike Eu achei o pack E você tava na boca ali do peixe Eu tava te vendo Você foi embora Nossa, ele tava aqui então, galera Dava até pra ver Por causa dos vidros daora Se esconderijo, hein Ô, esse mapa tá bem legal Vamo pra próxima rodada? Vamo pra próxima rodada Vamo lá Galera Caraca, eu nem ia falar ainda Rapaz Bora, vambora, vambora Eu tô apalado, eu tô apalado, Mike Obrigado Batista, um comentário Boa sorte que ser procurador nesse mapa É difícil pra caramba Não, não, realmente é Enfim, galera O que acontece aqui? A gente decidiu aqui, na verdade O Cebu decidiu e escolheu o Batista Pra ser o pegador Ou seja, o pescador Nessa rodada Então vamo lá Então todo mundo aqui é o Nemo Eu já tenho uma teoria Da onde eu vou me esconder aqui Eu vou ver se isso aqui vai funcionar Vamo embora Eu também, eu também Vamo ver Eu não sei se alguém vai esconder um conjunto Conta isso aí você fala, Batista Ah, não Não, não, não Não, não, não Eu tô vendo isso, não Ô, Filipe Ô, Tentic, o que você tá fazendo aqui, Tentic? Ô, Tentic, dá licença, né? Ô, Tentic Que movimentação é essa que você tá produzindo aqui igual a minha? A galera já sabe onde eu tô indo, né? Eu não posso dizer nem falar Ô, Tentic, por que a gente tá entrando debaixo da terra aqui agora, hein, mano? Eu não sei também Eu tô querendo saber por que você tá me seguindo Ô, Pek, licença que essa ostra é minha, mano Dá licença Vai pro outro lado dela Ô, Tentic Ô, Tentic Você vai vindo comigo? Ô, Tentic Junte você a mim, Tentic Junte você a mim, Tentic Vambora, galera O Mike! O Mike tá vindo, o Mike tá vindo O Boi saiu 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 O PEIO O Mike tá vindo, o Mike tá vindo Galera,itter Vocês sabem onde a gente tá, né? Vocês sabem Não posso falar, mas... Cês sabem onde a gente tá Cês sabem Eu sei Não, você não sabe não, quem sabe é o teleovisador Teleovisador É o telespectador do YouTube Pô, eu não tô vendo nem aquilo Ah tá, não, tá aparecendo sim Eu sei que não precisa ficar no shift Mas dá uma agonia né mano É, dá agonia mesmo Pô, vamos contar até 3 Soltar um foguete pra ajudar Matisse Vem pra cá Vamo, vamo, vamo contar 3, eu também solto Ih, eu esqueci de pegar o foguete Juro mesmo, depois eu pego Pô, e eu que explodi um dos 3 foguete Eu não vi nenhum, que eu tava de coça Sério, nossa senhora Cê viu, eu vi o cabelo mano Cê sabe O cara só vê o Black Power ali Cheguei a ter raspar a cabeça O Tenski cheguei a ter morder o fone de ouvido dele aqui Ai mano Caraca Ih, nossa O cara tá tendo um ataque Alô galera Já achei ruim Eu já achei ruim Alô gente Alô gente Pô, não tá achando o Batista Olha eu tô suando, eu tô suando, eu tô suando, eu tô suando Galera, que 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 aconteceu galera Pô, tá auxilendo o Batista Pek, agradeça todo dia pro seu skin ser azul mano Eu vamo, mas tem que ter um detalhe A minha roupa aqui não me ajuda muito Ô Con, bom? Que aí, bom? Ô, o Batista subiu na, o Batista subiu na raia Ele tá subindo na raia Ele tá subindo na Cláudia, tá subindo na Cláudia Claudiona, né? Nossa, mano Nossa, o Con tá descendo Já vai, já vai Já foi, já foi um Meu Deus Ai caraca, ainda bem que não viu aqui em cima Eita, pego o pato O Batista já saiu o dia que já tem um Olha ele, Batata, o Mike correndo a ostra Já saiu o dia que tem um Já tô, já tô bala aqui Já tô bala Ô, já tá bala mesmo Quando eu morrer, eu tô procurando junto com o Batista Batista tá procurando O Celbit já tá na barrama, já tomando banho É que quando você ficar lá em cima, você pode ficar analisando todo o celular Eu já mudei uma localização já pra prevenir qualquer ataque terrorista aqui em mim Então o Con perdeu um achado ali Ô, Pek, eu acho que a gente, né, deveria se fazer a translocação de local A translocação Eu não sei que o Con viu, mas eu prefiro não arriscar, mano Eu também, eu tô me sentindo inseguro aqui já Eu acho que eu não viu o Tenente Ô, Tenente, posso ser sincero? Eu acho que a translocação não vai ser possível Pek, 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 Pek Olha ali, olha ali Aqui, 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 olha aqui pra onde eu tô olhando, mano Olha pra onde eu tô olhando Nossa E Pek, olha pra lá onde eu tô olhando também Eu também, eu tô Eu tô só Vocês tão olhando pra vários lugares, né É, tipo Aqui a gente tá trabalhando no olho Aqui onde a gente tá é no olho, mano Ô, Tenente, posso ser sincero com você? A translocação não vai ser possível, né Não, tem que translocar, tem que translocar Pek, Pek Pek, Pek Eu acho que a translocação tem que ser feita, mano Olha lá, já avistaram já, mano Ó, Tenente, queimou Vocês sabem que isso é a translocação Não sei como que vai ser feita, não Já avistou Ih, já vambora, mano Já viu, já viu, já viu Vambora Caraca Cadê vocês? Nem eu tô vendo Eu acho que não viu não, Tenente Ele viu, ele viu, ele viu Ele acha que eu não vi eles Eu vi desde que eu tava lá em cima Eu vi, aquela coisa Eu vi desde o início Eu vi desde o início Eu vi desde o início O Tenente, vem que onde eu tô, Tenente Eles tão na Dolly, eles tão na Dolly Aqui ó, Pek Aqui ó, Pek Aqui ó Vocês correm Socorro Vem cá, Autentic Aqui em cima, Autentic Vem cá, Autentic Vem cá, Autentic Vem em cima da Dolly Eu tô vendo o Mike não Aqui ó, soltar foguete Pek, aqui ó, aqui ó Ah, eu tô vendo, Mike Eu tô vendo Eu não tô vendo Ah, eu tô vendo Eu vi, eu vi Mas não tem como a gente chegar lá Autentic, vem cá Autentic, me segue Autentic 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 Ai, mano O Mike tá no, no, no Tipo, tá do lado do mapa Lá no canto Eita Autentic morreu Eu fui quicado Por voar, mano Ixi, eu tô bugado Entra de novo no servidor Pek, agora você decide Ou cê, ou cê cai Ou cê morre Se cê tocar na ságua Você sabe que leva choque, né Pek, eu tô termino Eu vou sinalizar onde eu não tô Pek, sai daí, Pek Como eu tô chegando Vai, Colo Qualquer coisa eu tô aqui pra catar Mike De-é, adeus Quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo Cinco, deixa eu fazer a conta aqui Cinco Ta, ta com De 5 Deixa eu falar uma coisa de matemática É uma, uma fórmula Meeeeeo Não tinha o que eu fazer Que eu ia fazer, talvez eu já jogava viva Não tinha que pular Pô, eu fiquei muito triste Pek, eu preferir Ei ei, vai Mike Eu, ferrou, ferrou Eu sei onde o Mike ta, hein O Celt me salva Ah, galera! Aí, vai, vai, pega a batata! Não! Galera, já tô indo em direção aqui onde o Mike tá. Vai, batata, vou te bater, mano. Me dá um tapa, batata, que eu vou pra frente, vai. Só que não com a vara, por favor, mano. Senão eu vou pegar fogo. Vai, autêntico, vai autêntico, vai autêntico. Vai, vai, vai. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Vai, vai reto. Vai, vai reto. Galera, tô perseguindo... Aí, boa, o Mike morreu. Agora só precisa... Agora só tem que achar o cara que translocou, né? A translocação milenar aqui. Ô, muito boa pra translocar. Com certeza que o Servant tava andando o mapa até agora. Não sei, gente. Será que eu tava? Ô, Rui, que esse mapa é muito esconderijo. Nossa, já sei o dia que ele tá. Continue a nadar. Ô, ele tá na Dory, hein. Tá na Dory, hein. Ô, será que não? Eu posso estar vendo a Dory. Eu posso, na verdade, só ter falado isso pra enganar. Você pode estar na boca da Dory. Por isso que você tá falando isso. Ô, galera, quem consegue falar baleiais aí? Baleiais. Ô, o Servant, de 0 a 10, você não sabe falar baleiais. Ô, o Servant. Como chegar... Quero saber como chegar lá. Ô, o Palito. Quero saber onde o Servant está. Uma dica. Passaram em cima de mim. Ô, o Maci. É o cara do canal. Galera, descobriu um lugar aqui muito bom, hein. Olha só. Ô, o Servant. Vai aqui no seu inventário, tem um negocinho meio vermelho e branco ali, que você apertar no botão direito, você, tipo, teletransporta. Eu peguei, senão eu estaria assaltando por dentro. Então, o Servant, vamos combinar o seguinte. Vem perto da Dory que eu te entrego. É. Beleza, tá bom. Vem cá, vem cá que eu te entrego. Agora, vamos fazer o jogo do Servant. Servant, de 0 a 10, você tá no chão? Tô no chão, tô no chão. Tem que ir eliminando. Servant, você se considera um cara bom no parkour? Como eu não tenho foguete, eu vou dar uma dica, ó. Viu? Esse foi o foguete... Olha, galera, agora eu consigo me encontrar muito menor agora, hein. Tem um foguete psicológico, hein, gente? Ó, ouve o eco, ouve o eco. É que nem a teoria do Jazz, né? Ouve minha... Segue minha voz. Servant, você consegue ouvir isso? Consigo. Ó, pra dar uma dica. Galera, vem aqui perto, galera. Vem aqui perto, galera. Batista, eu também ouvi. Eu vou ficar daqui de cima vendo. Essa azul aí na tua frente. Onde você tá, Batista? Do lado da Dory. Galera, falta dois minutos, falta dois minutos. Ferrou. Pera, já olharam dentro do peixe, mano? Lá que tem lenço. Pera. No way. Não, não olharam não, não olharam não. Nem tô, ó. Não perde tempo, não perde tempo olhando lá, não. Ô, olha lá, olha lá, hein. Só pra... Não, zero, não precisa perder tempo, não. Ô, perde, hein, perde tempo. Ô, perde o tempo ali. Confirma o tempo perdido ali. Tô indo, tô indo. Cai doido aqui, cê viu, né? O cara foi pra falar por enquanto, velho. Oi. Assim, de 0 a 10, qual você se considera pra esconder? Você procura lugares? Qual é o naipe do lugar que você escolhe? É, lugares altos, lugares... Os lugares confortáveis, confortáveis. Assim, detalhe, me dá mais detalhes sobre o lugar. Você tem medo de altura, Selvich? Você tem medo de altura? Tenho, tenho medo de altura, não estou em alta. Não, velho. Pelo jeito, o cara não tem, não. Eu tenho medo. O Mike, eu tenho medo pelo jeito. É, você tem medo de altura, Selvich? Eu não tenho medo não. Bum, o Mike já pula. Assim, me encorajei, me encorajei. Ô, Selvich, se você, assim, vamos supor, vamos criar as posições. Se a gente estivesse, assim, numa expedição marítima e você ficasse preso em um lugar onde você estaria nesse exato momento, assim, mano... Um minuto, um minuto, um minuto. Ferrou. Com certeza seria um lugar com muita água. Ah, não. Ô, eu não estou achando, não estou achando. Mas ficou calado, ele ficou calado. Tem alguém perto, tem alguém perto. Ah, não, não, não. É que... Acabou já correu outra translocação aqui que ninguém viu. Ah, não. Ô, pode translocar. Ô, não pode se translocar. Quarenta ficou, mano, as pessoas... Mentira, é que tinha... Nossa, encontro... Caraca, esse lugar aqui que eu achei, mano. Não, tem muito lugar para se esconder. Esse esconde-esconde, galera. Parece fácil, mas... Nossa, mano, encontrei um lugar muito bom, hein. Pô, galera, o Céu está quieto, hein. O Céu está quieto, hein. Não, eu estou só ouvindo vocês conversando. Eu estou vendo aqui... Ih, será que... Não, eu não estou aí, não. Não estou não aí, não. Trinta segundos, deixa eu ver. Não estou, não estou, nem entendo. Vinte segundos, vinte segundos, vinte segundos. Mas me diz aí, onde eu estou? Eu não sei nem qual. É o seguro-shift, não precisa. Ferrou, ferrou, ferrou. Você pode pular e começar a bater no ar, sabe? Assim, tipo... Dez segundos, dez segundos. Ah, não, não, não. Ah, não. O Céu vai ganhar, o Céu vai ganhar. Ahn. Ó, famoso Rei Leão estava aqui. Estou gritando... Ahn, moleque, ahn. Coral de arraio. Ele está em uma montanha, ele está em uma montanha. Acabou, 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 acabou. Ah, não, galera. Vamos dar um TP para saber onde o Céu estava aqui. Pelo amor de Deus, eu estava aqui. Onde eu estava, Céu? Ah, mano. Mentira que você estava aqui. Eu passei aqui do lado. Não, enquanto você estava vindo, eu entrei aqui, ó. Que lugar é esse? Caramba! Que lugar é esse? Não, não, mas eu só entrei. Isso aqui não é esconderijo, não. Eu acho que o Bin Laden ficou aqui, cara, por um tempo. Tipo assim, como aqui é um lugar muito difícil, eu vim aqui só quando o Mike chegou perto. Depois eu subi. Ah, entendi. Eu fiquei aqui, ó. Eu fiquei aqui, ó. Eu fiquei, tipo, 95% do tempo aqui, ó. Ou, ou... Caraca, o lugar nem é, tipo, escondido. É tipo, é um lugar só que ele estava. Vou mostrar a minha translocação. Vem cá, ó. Vou mostrar a minha translocação. Eu estava... Vamos lá, onde você estava? Eu estava aqui, ó. Eu estava aqui, ó. Eu sabia que eu tinha visto ele. Olha. Eu estava aqui dentro, aqui perto, né? Esse buraco aqui. Aí, quando eu morreu, a minha translocação foi o seguinte, ó. Eu vim correndo aqui atrás. Calma. Eu vim por trás do coral. Fiquei abaixadinho aqui um tempinho. E aí, quando a costa ficou livre, eu fui lá para a minha montanha. Ô, Batata, uma dúvida. Você já tinha visto a gente desde o começo ali dentro da Doris, mano? Eu vi quando eu estava descendo a Cláudia. Eu vi quando eu estava descendo a Cláudia. Eu vi você e o pé aqui na pontinha, senhor, né? Não funcionou a nossa teoria, hein, Autentic. Foi muito bom aquele lugar, hein? A gente devia ter feito a translocação naquele momento. Só que ele ficou quietinho. A gente achou que não tinha encontrado. Aí, quando ele beirou a rabiola da Doris, já complicou, né? Mas, enfim, galera. Vamos, então, para a terceira e última rodada, que vai ser em duplas. Bora lá. Vamos lá. E, galera, dessa vez, então, como eu e o Autentic, a dupla, vamos procurar. Então, pula aí já. Vamos correr, Mike. É absurdo, é absurdo, Caluna. Vamos, Mike, esconde, Mike. Confia no coração do peixinho. Tô seguindo o coração do peixinho. Você bateu no negócio errado comigo, moço. Tô pegando fogo. Cara, me segue, me segue. Corre. Vai, vai, vai. Tô indo, tô indo. É, galera, eu só queria deixar claro que se alguém tiver dúvida de onde se esconder, eu tenho uns lugares ótimos que eu posso recontar para vocês. Ah, com certeza, Autentic. Me fale mais sobre. Autentic, me conte um lugar aí, por favor. Olha, eu... Com certeza onde eu nunca olharia é se alguém se esconder no peixe, mano. Podem se esconder que eu não vou olhar nunca, tá? Nossa, eu vou seguir, vou seguir, vou seguir. Boa, nossa, ótima ideia. Autentic, a gente não vai se esconder no peixe, ok? Ok, eu não vou procurar no peixe, beleza? Vem cá, deixa eu ver se é que... Mike, qual que é essa teoria? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tá meio demorado aqui até, né? É, mano. Caraca, Mike, esse de longe é o melhor lugar. Galera, esse lugar é bom. Batista, olha os meus olhos. Tô olhando. Você gosta de peixe, Batista? Adoro peixe. Muito prazer, moleque piranha. Ah, não. Eu era coisa assim. Depois dessa eu ia embora. Saímos, saímos já. Beleza, galera, saímos. Então o Conor e o Autentic são uma dupla, eles vão procurar, no caso, eu e o Mike e o Celbit e o Batista. Lembrando que as duplas das pessoas que estão se escondendo, ou seja, os Nemos, vamos dizer assim, tem que sempre permanecerem juntos, ok? É como se fosse uma rodada bônus, a terceira que a gente faz de uma forma diferente, pra não ficar sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, hein, rapaz. É como se fosse assim, um é o Marlin, outro é a Dory, não pode ficar sozinho. Adoro isso. Eu pego a pique azul, eu tô de amarelo aqui, então sou mesmo. Peraí, eu, não, não, eu sou, eu sou aqui, então a Dory mesmo, né? Eu tenho uma mente fraca, então. Galera, quer que você tá jogando? Que elas ficam assim, né? Rapaz... Eu tô olhando os olhos do Batista aqui, tô sentindo um relacionamento lindo surgindo. Olha só, galera, então, essa gruta aí vai ter um monte de... Não, não transmita emoção, hein, tô olhando aqui, hein. Né, então. Vai ser que nem... Vai ser... Como que é o nome de peixe, de... Como que é o filhinho de peixe? É ovário? Não é ovário, como que é? Filhinho de peixe, peixe. É o que eu ia falar. Ovário, ovário! Não, ovário não. Qual que é o nome de filhote de peixe? É útero, né, mano? Não, pô, nem eu falei isso não. Eu falo de filhinho de peixinho, peixinho é. Peraí, ó. Vamos soltar o foguetão já, né? Não, não, mas por favor, não faz isso não. Se quiser, é por sua conta e risco. Tá aí, ó. Ai, cara! Que que é isso? Que é isso? Foi o cara que eu tô sozinho. Jair, você tá jogando aqui com a gente? Como assim? Ô, galera. Ousou, hein, ouusou, hein, ouusou. Soltar o foguete dói, né? Aquela coisa assim. Ó, ó. Cara, pior que eu tô ouvindo, mano. Eu não consigo me localizar no meu GPS. Ô, Céu, você tá vendo essas escamas aqui na parede? Olha que lindo. Mas que que você tá fazendo? Que que foi isso, velho? Eu quero ver se nem o Peck Man. Batista, sabe o que o Peixe falou pra Peixa? Estou apaixonado por você. Ô, para, para. Pelo amor de Deus. Mano, sabe o que eu imagino? O Céu, por ti, parado, escondido, entrando na internet, piá, é, cantado de peça. Eu tô fazendo isso mesmo. Conta mais, conta mais. Vamos lá, mais piada. Vamos lá, hein, ó, ó, ó. É... Deixa, deixa eu... Não, isso é, procurar isso é tão merda que quando você procura isso no gol... Nossa, essa é muito ruim. Essa é muito ruim. Vocês tão prontos? Tão. Tão prontos? Tão prontos. Ó, ó, um peixe foi jogado do décimo andar de um prédio. Qual o nome do peixe? Qual? Isso eu sei. Qual que é? Ah, pum. Meu Deus. Meu Deus. O que me... Ô, esse mesmo. O que me... Opa, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, hein? Eita, quando chegou a cair, hein? Aqui, encontrei, 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 encontrei. Corre, corre, corre. Pera, vai ser. Aqui, eu vou pegar o Celtic. Realmente vem pra mim. Nossa, o Celtic foi pego. Caraca. O Batanta fugiu, o Batanta fugiu, mano. Batista, se você ganhar ainda, conta pra mim, hein? O Colum morreu, velho. O Colum morreu aqui de dor de cabeça. Ai, galera, oi. Eu tenho uma dúvida. Como que o Celtic morreu, mas o Batista não? O Batista fugiu? Eu me sacrifiquei, eu fui lá bater na autêntese enquanto o Batista fugiu. Ah, entendi. Que linda a história. Sabe por que ele fez isso, galera? Porque ele tava apaixonado. O Batata tava aqui, ó, por agora, mano. Você não viu ele passando, não? O Colum, o Colum, o Colum. Eu sei uma localização muito interessante. Eu ia fazer uma cantada pro Celtic. Celtic, posso fazer uma cantada mesmo, você sendo... Não, não, eu ainda não te caçarei. Enquanto você estiver viva, a nossa dupla permanece. É um coração de... Olha, que bonitinho, gente. O Pac e o Mike, eu vou procurar. Ah, eu ia fazer uma cantada pra você, ó. Tinha dois peixinhos. O te beijo, me beija. O te beija morreu. Qual sobrou? Nossa, mano. Caraca, mano, eu perdi o Batata, mano. Ele deu uma volta aqui. E aí, Mike? Que bom! Tocou o Pec! O Pec foi... O Pec foi embora, deixou o Mike ali sozinho. O Pec tá atrás de peixe, tá ali, ó. Aí, morte de você, colo. Que que é isso, sendo agredido? O galho! O Pec, aqui! O galho! Era pra eu segurar a navinha. Era pra eu segurar a navinha. Não, eu morri. Agora virou o pessoal. Ô, como que o Colum achou a gente daquele lugar? Que saco! Eu tinha visto, sabe por quê? Eu tava lá em cima da Dory. Eu vi o Mike, ele colocando a caninha lá pra fora da caverna. Ô, Mike, muito obrigado, hein. Muito obrigado, hein, Mike. Muito obrigado, hein. Não sei quanto aconteceu. Isso foi quando você me bateu. Que eu dei um gritão. Mano, o Batata... Quando isso... Ô, faz meia hora que isso aconteceu, que eu dei um tapa em você? Ô, mas aí que tá. O Colum não lembrou desse momento. Não lembrou, hein? Lembrei, não. Caraca, mano. Mano, perdi muito o Fê Batista, velho. Ele correu do... Ai, caraca! Vai, Fê, não. Ô, o Altense, desculpa. Vou ajudar a TP. Ai, caramba! O Altense que procurou, eu dei um soco nele. Foi sem querer, foi sem querer. Foi sem querer, não, mas enfim. Foi extinto, mano. Olha aqui, deixa eu te falar, Pé, que é onde o Batata tava. Ele correu do celbit e me deu um olé ferrado, mano. Vamos contar a história direito. O sacrifício de um herói. O sacrifício de um herói! Ô, cadê ele? Ah, cara, eu sei, eu sei, eu sei. Eu ia em direção ao perigo para salvar meus irmãos. O Mike fez isso e descobrava comigo. Dentro da ostra. Dentro da ostra, mano. Pega a saída, é porque tem várias saídas aqui, mano. Ele tá dentro da ostra, ele tá dentro da ostra mesmo? Não, é só, né? Estamos em posição. Peraí, peraí, peraí. Galera, eu cheguei aqui mais perto aqui do Authentic. Eu ouvi grunhidos. Eu também, hein? Você ouviu? Eu ouvi grunhidos estranhos, hein? É que eu tô com fome. Não é fome, hein? Eu sei o que é fome, hein? O ouvi passo, ouvi passo, ouvi passo. O honra do Authentic. Pô, ele tava por aqui, Mike. Ele deu uma volta em mim, mano. Eu não sei para onde ele foi, cara. Cadê o Batista? Acabei de avisar que eu acabei de fazer uma translocação. Não, não. Translocação é contra as regras, hein? Eu vou botar uma regra sem... Opa! Eu vi a translocação perto do baú de tesouro. Eu achei o Batista, ele tá atrás do baú de ouro. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Olha ele aqui. A justiça! Bicha o coração pra ter firme. Pega ele. Corre, bota. Pega ela reta. Pega ela reta. Eu vou pegar 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 ela reta. Boa! Toma! Toma! A gente já é do mesmo time? Toma, meu irmão! A gente já é do mesmo time? Meu Deus. Ai, galera. Mas de qualquer maneira, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Caramba, chegou até pra... Aí, boa. Funciona aqui, ó. Eu tinha ficado bugado aqui nos fios. Mas enfim, galera. Esse vídeo de esconde-esconde vai ficando por aqui. Muito obrigado a ITC que fez esse mapa excelente aqui do Procurando Nemo. Na descrição do vídeo, galera, tem algumas informações sobre a ITC. Lembrando também que na descrição do vídeo tem a playlist do Esconde-esconde. Lá você pode conferir vários e vários outros episódios que gravamos. E também tem o canal de todos os participantes. Como o do Conor, do Selbert, do Authentic e do Batista. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!